Música Carta enviada dia 1º de janeiro de 2004, localidade Campinas, São Paulo, idade 48 anos, escolaridade, segundo grau, concluído. Senhores, serei breve. Primeiramente, parabéns pelo site, é bem esclarecedor. Minha pergunta é, por que se reza Ave Maria às 18 horas? Quando nasceu este costume e por que? Agradeço pela atenção. Prezado, salve Maria. O costume de se rezar às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas é para oferecer todos os trabalhos do dia a Deus, assim como pedir-lhe por meio da Virgem Santíssima o que necessitamos para louvar a Deus no apogeu do dia, quando Cristo foi crucificado e, por fim, no início da noite, para agradecer os favores de Deus no dia que findou e pedir sua proteção por meio de Nossa Senhora na noite que vem. Incórdia e aço sempre, Orlando Fedeli. Inscreva-se no canal,